Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Todos os universos Marvel vs DC em 2017 Muitos filmes Cinco filmezinhos o suficiente Para o seu ano ser feliz Obviamente, estamos falando aqui Eu contornei aqui A capa Isso aqui tem 8 mil De poder de Dragon Ball Exatamente É de mais de 8 mil Mais de 8 mil PH, temos 5 filmes esse ano Do universo DC E o universo Marvel Tá? Certo Cinco filminhos Quantos da DC e quantos da Marvel? Dois da DC e três da Marvel Suficiente A gente vai começar aqui a trajetória Tá, PH? A trajetória dos filmes Durante o ano inteiro E no final a gente vai dizer Talvez quem pode sair na frente Quem é o mestre? E a gente vai fazer uma aposta aqui Tá contornando a capa Tô vendo que esse visão Vai papocar, Javanaral Vai papocar o visão Jurandir Filho A Marvel sempre reserva ali O final de abril Começo de maio Para um dos seus principais filmes do ano E dessa vez Qual é, Jurandir Filho? Guardiões da Galáxia 2, PH Cara Três anos atrás Três anos atrás Não era nada Nothing to say Nada E ninguém disse Mas Guardiões? Mas que esses caras coloridos aí? Guardiões, ó Hoje em dia Hoje é esse strong Meu irmão É um dos que mais fez sucesso em merchandising, cara As pessoas compram os bonecos Merchandising Action figures, roupa Roupa pra todo canto Mas tudo Muitiado Músicas Músicas, cara Foi uma das playlists mais escutadas do Spotify por um bom tempo Sim, até hoje Até hoje Você vai comer sushi no canto Who can't feel Você vai comer churrasco Who can't feel Você vai comer macarrão Who can't feel Oga, 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 oga Aí é do King Kong Eu falei que tinha I can't stop this feeling Macho, a música fica aqui, ó Puf, na cabeça Aí Guardiões da Galáxia promete Expectativas altas de Ura de Filho Altíssimas Não gostei do trailer Também não gostei do trailer Isso é bom Isso é bom, isso é ótimo Temos Kurt Russell Sim E o ego E o ego E o pai Isso Do Peter Quill Exatamente Do Chris Fred E aí, será? Não sabe Quem sabe Não sei Veremos no cinema Vamos ver, né? Junho, PH Olha o juramento de filho O que é que temos aqui? É bom que eu vejo a pauta Mulher Maravilha Não é assim, não? Macho, Mulher Maravilha nos cinemas Pela primeira vez Calgador fazendo Mulher Maravilha Pat Jenks dirigindo A Cuts mais bonita de Israel PH Temos o Geoff Jones agora na presidência da Warner O Geoff Jones I trust Warner DC Não, Warner não Da DC, né? Especificamente dos filmes da DC Exatamente Ele é responsável pelos filmes Do universo Estendido DC Aquaman Vamos lembrar Homem de Aço saiu Mas não é com ele É o primeiro Do universo Estendido DC Tá, mas não é com o Geoff Jones Mas não é com o Geoff Não é Esquadrão Suicida E aí já temos três filmes desse universo Onde é que começa o Geoff Jones? A partir de Mulher Maravilha Então Mulher Maravilha Aquaman Flash The Batman Liga da Justiça What else? Tudo pra cima Tudo pra cima Show Ele vem com esse objetivo De ser o Kevin Feige da DC Será que vai vingar? Será que vai dar certo? Não sei Ele é um cara que tem uma cabeça muito boa Não sei se ele tem essa visão Cara, ele salvou muitos quadrinhos em termos de roteiro É, mas quadrinhos não é filme, né? Não Mas A prova é agora Quadrinhos não é filme Mas quadrinhos tem roteiro Sim E filme tem roteiro Sim Então é nesse sentido aí que eu tô falando, rapaz Mas a prova A prova Hã? É esse ano Ele vai tirar quanto? Ele tem dois filmes Aí só saberemos quando nós assistimos os filmes Obviamente Tem mais filme aí, Jurandir? Homem-Aranha de volta ao lar Que paz De volta ao lar é o quê? Ele voltando Para Marvel? Ele voltando para Marvel De volta ao lar De onde ele nunca deveria ter saído Tudo bem que salvou a Marvel, né? A Marvel tava naquele lance falência Se você já sabe E agora O terceiro ator a interpretar O Homem-Aranha Nas telonas Acho 15 anos, P.H. Só não queria que contasse de novo aquela origem Tio bem Poder Responsabilidade Pá Museio Deve ser flashback Acho que vai ser flashback isso Que Deus o tenha Acho que agora a gente vai ver a juventude do Spider-Man Sabe? Do Peter Parker Acho que vai ser bacana, bacana Tem tudo pra funcionar Será que vai dar certo? Vamos ver Jurandir Filhos 90 Lembro É mês do Liga da Justiça Justice League Será? Meu Deus do céu Finalmente, hein? Vamos terminar um ano feliz Ou vamos terminar um ano triste? Tudo vai depender Como é que vai ser isso aqui? Cara, é um filme que depende Da Mulher Maravilha Pelo amor Como assim? Se o filme da Mulher Maravilha funcionar Ah não, não acredito nisso não Ele vai ter Ele não vai ser filme isolado Não, não Não Se funcionar Não Se funcionar como? Se o filme da Mulher Maravilha funcionar Mas o que é que vai mudar? Se tiver uma boa aceitação Ah Eles vão mexer em algo No filme da Liga da Justiça Vai colocar ela como líder Pra Mulher Maravilha aparecer mais No trailer Ela já aparece à frente dos dois O que tem que ser? No Batman Superman Na Trinidade e tudo mais Então eu acho que existe a possibilidade de O que tem que ser, cara? De influenciar Onde tem mulher Onde tem mulher O homem não grita Isso aí Onde tem mulher tem que ser líder mesmo Ah, tem que aceitar Ah, esse aqui Esquerda Tem que aceitar Liga da Justiça Vem com quem, Jurando e Filho? Falando da Mulher Maravilha Batman, obviamente Quem mais? Nós temos aqui Batman Superman Mulher Maravilha Obviamente a Trindade Temos a inserção Do Aquaman Aquaman, rapaz Teremos o Menino Flash What else? Ciborgue IPH Existe a possibilidade De aparecer Lanterna Verde Ah, mano Eu tô com vontade De fazer uma aposta Eu não sei se eu faço uma aposta Lanterna Verde Se aparecer o Lanterna Verde Eu venho fantasiar De Lanterna Verde Pra um vídeo Que parê Eu venho fantasiar Macho rapadura é esse Só trabalhamos nas apostas Eu venho fantasiado Porque Lanterna Verde ADC merece Assista um filme chamado First Flight First Flight Primeiro voo First Flight Do Lanterna Verde Uma animação da ADC Aliás, é a animação da ADC Assista Vários heróis também se juntarão Jurando e Filho Agora do lado da Marvel Thor, Ragnarok Não é um filme do Thor É quase que um filme dos defensores Mas Thor da Hulk Hulk E Doutor Estranho Doutor Estranho Doutor Estranho que deve assumir o posto Ninguém só não bota o visão Né, o bichinho É, mano Fica só aqui na nossa mesa o visão, né Só aqui com essa... Opa Só aqui Voa, visão Voa Visãozinho Voa Thor, Ragnarok O que esperar de Thor, Ragnarok Jurando e Filho Tantos heróis Dá pra errar, mano Primeiro Dá pra errar Cortou o cabelo É, tem gente Arinaldo não gostando Mas ele tá com visual bacana Gostei Gostei Ele tá com visual Tá ao mão Tá ao mão Guardiões da Galáxia, mano As roupas As personagens da era ali Eu não tinha pensado nisso As roupinhas muito... Ah, tá plumba Eu acho que vai ter relação Com Guardiões da Galáxia Porque teremos Doutor Estranho lá Aliás, Doutor Estranho vai assumir O posto de Tony Stark Como líder dos Vingadores Por favor Tá bom Benedito Camba baixo Camba baixo Compra baixo Compra macho Vamos fazer um Doutor Estranho? Pode fazer com qualquer uma Chama até, sei lá Bota o Siqueira, mano Siqueira, Doutor Estranho, imagina Esse aqui já é estranho Doutor Bota o Siqueira Já é doutor também, né Tem gente que chama Advogado de doutor Doutor da ABC Por mais que não tenha Só se for doutorado Não tem doutorado Tem gente que chama Advogado de doutor Doutor Tem essa frescura aí Mas enfim Eu sou doutor também Do ABC Eu também sou doutor Eu tenho um anel Pelé ABC 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 Exceção de imitação Mas vamos lá Mas vamos lá Impossível errar Doutor Estranho aí Tem que ser o líder E talvez assumindo aí Em Torra e Noroc Uma belíssima abertura Para Infinity Wars Guerras infinitas Pegar Thor e Hulk Não tem como não ser Vai ser o mais divertido Mais divertido que Homem-Aranha Vai ser mais divertido que Homem-Aranha Também acho Recapitulando Mulher Maravilha E Liga da Justiça DC Guardiões da Galáxia Homem-Aranha E Thor Ragnarok Eu vou de Homem-Aranha Homem-Comb Não tenho medo de Guardiões da Galáxia Eu estou supondo PH Que Tô te olhando aqui Só de rabo Liga da Justiça Vai, fala Não vai ser o melhor Ah sim Fez um drama pra nada É Um maior drama aí Vai dar ritmo ao vídeo Tá terminando Thor Ragnarok Vai ser o melhor filme desse ano Mudou né bichão Que tu falou ali comigo Eu jogo com a galera Eu comecei a conversar Comecei a conversar aqui Homem-Aranha Melhor filme Você se inscreve aqui embaixo E também deixa a sua opinião Qual vai ser o melhor filme de todos esses Que a gente citou Desceu Marvel Vai levar o ano de 2017 O ano de 2016 Foi a Marvel que levou É Em termos de qualidade Mas em termos de bafafala Acho que vai descer Foi o mais falado do ano Foi o mais falado do ano BVS foi o mais falado do ano Anfã Comenta aqui embaixo Dá joinha nesse vídeo Sininho, Jurandir Macho, se inscreveu Clica no sininho que tem do lado lá Puf Você vai receber Toda vez que sair um vídeo Tá saindo vídeo toda hora aqui no canal E muita gente diz Caraca, eu perdi o vídeo Não, perdeu porque você não Apertou no sininho Aperta lá Que você vai Acompanhar esse universo Do rapador no YouTube Cinema toda hora aqui, compadre Vem com a gente Vem Tchau Fui Ihuuu O Fabizinho ficou cozinhando No Era de Ultron O bom é que o pessoal diz Ah, vocês são Marvel Porque a gente botou o Visão Macho, o Visão É, mano O Visão tá aí, né Ninguém tá nem a visão O Visão tá enxergando a gente De coxas É, amei Vamos beijar a cabeça deles, vai Vamos beijar a cabeça deles Não, mano Então vamos beijar essa porra Quer beijar a cabeça? Não É, macho, é o Visão, macho Isso é tipo Deus, mano Eu tô